Fizestes dominós de Lego. Vou fazer uma cascata. Ai, que chatice. Queria que tivesse uma forma automática de fazer isso. E está aqui. Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Lobby. Hoje eu vou mostrar para vocês essa máquina de empilhar dominós de Lego. Agora vou mostrar para vocês o como ele foi montado. Então eu fiz como um carrinho normal aqui com o chassi. Tem aqui onde fica o motor que gira essas engrenagens que giram essas rodas aqui. As da frente não tem nada. Elas são soltas. E esse mesmo motor vai girar também esse eixo da engrenagem aqui para trás. Que vai girar essa manivela que vai fazer esse movimento aqui de vai e vem. Então, tudo sincronizado vai fazendo o seguinte. Ao mesmo tempo que vai andando o carrinho, ele vai empurrar aqui, vai deslizar para cá e em seguida vai empurrar o dominó em pé aqui. E vai fazendo isso com os outros dominós, posicionando todos eles assim. Vou terminar de montar aqui. Então, tenho esta caixinha aqui, vai ser onde apenas com a gravidade os dominós vão se posicionar. Então, vou colocar aqui. Pronto. Colocar o motor aqui. Encaixadinho. E agora vou colocar a fonte de energia já ligada. Pronto. E para não embolar os fios por causa que o mecanismo coloco aqui. Coloquei todos os dominós em que eu fiz aqui. Eu poderia ter feito uma torre maior. Porém, eu para fazer estes dominós, eu precisava destas pecinhas de três. E, como vocês podem ver, neste último aqui, eu tive que usar estas pecinhas de dois e de um. Por causa que se eu tivesse mais pecinhas de três, eu poderia fazer mais. Agora, vou colocar... Não tem nada. Vejam. Relaxante, né? Desce ali, desliza e depois é empurrado. Dá até uma travadinha ali, que é até que legal, por causa que pelo menos ele reativa o mecanismo. E depois é só descontrair. Agora, vou fazer mais uma vez, só que em outro ângulo. É um relaxante ver, né? Quando ele já recarrega, já desce o outro, né? Ele dá uma travadinha antes ali de recarregar. Tudo está sincronizado e perfeitinho. E por isso o processo fica bem relaxante até. Pronto. Agora, que não tem mais, que todos os dominóis já estão preparados, a gente pode descontrair mais ainda. Pronto. 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 E aí pessoal, espero que tenham gostado de conhecer esta maquininha distribuidora de dominós Ela prepara os dominós para fazer aquela relaxante cascata de dominós E pelo menos faz esse processo mais rápido Além dela distribuindo, é bem relaxante e divertido Espero que tenham gostado do vídeo E se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo Queremos coisas que eu faço e mostro Olha a pena, se inscreve no canal Que assim você pode achar as cintas novas caixas E se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever E se inscrever, se inscrever e se inscrever no canal É isso, um abração e tchau Ui